Olá pessoal, sejam bem-vindos, vamos chegando aí, 16 pessoas, foi só dar aquela compartilhada aqui, o pessoal chegou aí, valeu pela presença aí pessoal, infelizmente a gente teve que deixar o X1 de lado, eu não estou com cabeça para fazer X1 nudes hoje, deixa para outro dia, mas X2 até o X4 é garantido. Eu acho que é uma frase assim, X, X. E aí 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 mas na idade que eu estou acho que é muito difícil mas por causa deles você fala? porque na idade que eu estou não tem como eu evoluir mais eu acho alcançar uma... chegar no patamar que eles estão na verdade é até um milagre na idade que eu estou eu vou jogar desse jeito tá cara, você não tem... você não é tão velho assim, né? 36 anos, já vou fazer 37 porra, que isso, tá novo a maioria dos toprunners tem de 25 anos para baixo acho que isso vai me influenciar, né? e aí você fala porque tem mais reflexos, você está parado? sim e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu acho que todo mundo já viu, né? com o médico era mais fácil era mais fácil perguntar quem que ainda não viu e aí eu não sabia que estava em close beta não, eu digo, me referiu ao jogo, né? ao x-dive sim, mas ele falou que está em close beta e deve ter gente jogando já ah tá, disso eu não sabia ele fez uma merda, eu achei um lixo aquele que eu vi e aí eu também não gostei muito não e aí o Mega Man usando armas e aí 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 o o o o o o É joguinho de celular, não vai dar muito certo, também acho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quase foi gold. Tchau. 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 Fala aí, Saitama. Seja bem-vindo aí também. Saitama já é level 7 aqui nesse Minecraft, caramba. E eu tô no level 2 ainda. Saitama. Chorando aqui pra chegar no level 3 ainda. É que o Saitama ele doa bastante aqui, né? Nesse Minecraft ele faz bastante doações. Por isso que já chegou. Opa, fala aí Zaza. Seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo aí, Sinkraft. Valeu por seguir o canal aí. Zaza. Aquela novela lá? É, tinha uma novela, né? Da Zaza, eu lembro. Você lembra essa novela? Não, mas você puxa essa aí do fundo do baú, hein, Wicrous. Do fundo? Do fundo? Caraca, eu puxei da... Sei lá, tá aí. Tem uma escavação, praticamente. Como é que era o nome da novela? Não lembro. Era de avião, não era? É, sim, era de avião. É que essa Zaza aí era a filha do Santos do Mônico. É, isso não é. Caralho, que lembrei, meu. Caraca, deixa eu pesquisar aqui, tá? Valeu aí pelo roi, 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 roi aí. Magic is... Magic is everything. É, é o nome da novela mesmo. O nome da novela é Zaza? Eu falo mesmo, hein, cara. Opa, fala aí, Zaza. Seja bem-vindo, Akawai. Rapaz... Eu lembro dessa novela aí, era do Santos do Mônico ainda. É, lembra, velho. Qual que é o nome da novela mesmo? Zaza. Era o nome da novela. Ô, louco. Que era a Fernanda Montenegro, né? Que fazia. Isso, é o nome do Santos do Mônico. Algumas coisas lá no Nebulo, assim. É, também não. E aí, garoto, tudo bem? Boa. Eu fiz TeamCraft aí, cara. Eu fui tentar fazer live, né, aí, cara. Eu não entendi nada, sabia? É, é normal. É que nem no YouTube. Mas é que você tem computador, não tá? Oi? É, é isso. É que você tem computador, não tá? Pelo celular também. A maioria do pessoal que faz lives aqui faz pelo celular, porque... Tem um monte de gente que faz live de Free Fire aqui. Então, mas pelo celular as mensagens não... Oi? Quando eu faço pelo celular as mensagens não aparecem, tá chegando pra mim um dia, né? Ah, então. Aí tem que... Aí eu não sei. Porque eu nunca fiz pelo celular. Aí tem que... Sei lá. Tem que se virar de algum jeito aí. Pra ver as mensagens. Ô, maninha. Tá dando retorno aí, irmão. Fala aí, Calente e Nostáltica aí. Gustavo Calente. Seja bem-vindo aí. É, tá dando retorno aí, Zaza. E agora? Alô, aí, 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 aí. Alô, aí, 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 aí. É, agora normalizou. Dá um pouquinho só. É, um tiquinho de nada. Tá retorno aí? Tá um pouquinho só. É, você tem que reduzir a... A sensibilidade... Ou já o fone, hein? Reduz a sensibilidade um pouquinho mais, hein? Ou se puder usar fone de ouvido também é até melhor, porque resolve o problema de uma... É, corta mal pela raiz. E agora? Alô, aí, alô. É, agora resolveu. Olha como o Charivan testa, mano. Aí a Gapou quem tá aí, mano. Eu achei que ia chover. Como começa a chover, né? Vai fazer a dança da chuva. Mas eu tava fazendo live numa outra plataforma aí, cara, de nada esbloquearam a minha conta, eu não entendi qual era... Qual? Qual plataforma? Qual? Ah, não, pera aí, não pode falar o nome, não. Dependendo da plataforma, é melhor não falar o nome. Fala a inicial. Fala a letra. A inicial. N. Ah, sei qual que é, sei. Aí, a Babel criou falando que tinha conteúdo B, entendeu? Nossa, mano. Fala, mas que conteúdo perra, velho? Não existe, não tem como ter conteúdo perra, não é um negócio de game. Aí bloquearam a minha conta do nada, não avisaram a atirar, ah, amigo. Mas que jogo você joga? Não, não, não tinha não, não tinha nada não, eu olhei o vídeo, viu? Não, não, mas que jogo você joga? Eu tava jogando a Speed Drift. Nossa, nada a ver. Tem nada a ver, não. Que coisa. Ah, é. Não, 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 na verdade não é nem questão de lag, é, 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 tem muito, tem muito input lag e tem muito lag também pelo celular. Não, 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 na verdade não é nem questão de lag, é, 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 eu tava com controle, entendeu? Com controle e tudo normal. O problema é que é muito tempo sem jogar mesmo, cara. Eu tava errando tudo, tava fazendo nada certo, nada. Dá uma multadinha que já volto. Tá bom. Beleza. E parabéns aí, Calente, pela platina aí do Sonic, The Head, The Hog. Eu tava pensando, eu tava pensando, rapaz, eu acho que eu vou fazer isso. Tá dando umas cortadas aí na sua fala. Acho que você, acho que você diminuiu demais aí a sensibilidade. Precisa conseguir um PC, rapaz. Negói de fazer pro celular não dá futuro não. Tem que ser no computador. E também, vamos dizer assim, se você não quer jogar lá que é essa mamadeira é quase um preço de uma televisão. Meio complicado, cara. É o que eu mais queria é o computador, mas... O computador do Gita roda até Mega Man na vida real, se tivesse. É louco. É sério? O homem consegue jogar o Curve G com transmissão em Ultra. Tudo em live nos aplicativos. Tudo ligado, com bate-papo e tudo. Tá doida. Esse Icarus aí, ele joga só o Mega Man? Não, ele joga outros jogos, sim. Mas o Speed Rank, ele faz só de Mega Man. No caso, Mega Man clássico, né? Ele faz de alguns Mega Man clássicos. Mega Man 7, tem massa dele. Não, não. Vê a doida. Vê a doida. Vê a doida. O que você já tentou fazer O que você já tentou fazer Porque lá a facilidade de ganho é melhor Interessante Mas lá também tem negócio de contrato? Na verdade Você faz só um cadastro E coloca Tipo assim Você começa como estagiário Aí Por mês Você tem que fazer duas horas de life Por mês Ele não te exige Que fala E não te exige Seguidores Para você ganhar uma certa quantidade de dinheiro Até você Ter seguidores Depois Depois que você chegar ao alcance Dores Com uma quantidade boa Aí você começa a ganhar mais Entendeu? Por isso Tá uma galerona lá Já viu a galera que tá lá? Não Quem tá por lá Ué Praticamente Todo mundo que faz Free Fire Todo mundo que joga outros jogos Ixi Tem Free Fire O pessoal do Free Fire Tá tudo por lá também? Todos eles Caramba Caramba Ixi E agora fica falando que eu sou o mesmo Viu O que eu fiz pra ser o mesmo O que eu fiz pra ser o mesmo Flauquias? Como é que faz para saber quantas pessoas estão ao vivo? Você tem que clicar naquele baúzinho dourado É um baúzinho que tem ali É um baúzinho que você usa para enviar moedas Você clicando em cima dele vai aparecer quantas pessoas estão assistindo Você está pelo celular, né? Então, pelo celular vai aparecer aí embaixo, em algum lugar Por exemplo... Nada, nada, nada Então, não é uma preferir quantidade Virei Virei Cadê o rapaz? Ele saiu? Não sei o que ele vai fazer Ele está na cal ainda, né? Se ele estiver na cal ainda, ele deve ter ido fazer alguma coisa aí Ele está na cal, só que está tudo montado Até o... Ah, ele deve estar ocupado com alguma coisa aí Valeu aí, Calente, por compartilhar a live Opa Opa, fala aí, Gustavo Calente E aí, Charivan E aí... Deixa eu ver Ele ia azar E aí, como é que está? Tranquilo, acordei agora há pouco Hum? Acordou agora também? Também, rapaz Eu estou falando também porque eu também acordei Eu também acordei Ah Fiz live até duas da manhã Aí, acordei agora há pouco Tá fazendo live, né? Da plataforma É isso Fiz os dias aí, só que o principal mesmo é na outra lá No site azul e branco, sabe? Sei, sei Não, se for o Facebook pode falar, Calente, não tem problema É Que seria besteira, né? Não poder falar Facebook aqui Que é uma rede social É Lá não é só a plataforma É Mesma coisa que o YouTube É Não é plataforma E a escolha dessas plataformas, né? Ficar falando de outra Falar de outra e eles ficam... De choradeira Eu fui banido de uma aí Não sei por que não, cara Do nada Falaram que era conteúdo P É, ué Nada de conteúdo P lá Essa forma é a N Essa forma é a N É... Pega a palavra mínimo e tire o Mi Ah, eu sou banido de uma aí Mas eu não tenho nada Não tenho nada Não tenho nada Não tenho nada Não tem nada Ah, entendi Já tava com a baixa meta Deu um lado meio Oh, tinha que ter como pelo Pelo O Y Então eu tô exatamente É YouTube Bom, falei YouTube pode YouTube lá desanimei de vez Ai Eu não sei, eu nunca apetei jogar assim pelo celular Tem não, né É, bicho, o jeito é o PC mesmo Porque Não desfecta Meu Deus Lembrei daquela live do X4 se não fosse aquele game over lá no Boss Rush Está, foi até bom você tentando aí agora, depois eu vou ter uma saída me chamando aqui O X4 se não fosse aquele game over lá no Boss Rush Pode voltar depois, é que ainda vou ficar um tempinho aqui Ah, então É só dois jogos hoje Se eu não for fazer live eu volto pra cá Beleza Valeu Falou 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 Ué, dois jogos hoje, X1 e X2 X1 e X2 Falou Falou Tchau, tchau. 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 Ah, não caia em cima de mim! Não faça isso! Não! Socorro! Danger! Danger! Cara, mas que merda de luta! Ele tinha que ter feito isso! Ah, meu, prejudicou demais! Eu estava indo bem! Nossa, ele faz isso uma merda! Ele não podia ter feito aquilo! Atrasou demais a luta! O cara quer reino de porco! Vou arriscar aí no Sporb sem... sem recuperar a HP! Eu não posso perder mais tempo! Não! Ah, Spong! Não faz isso! Ah não Isso é muito mal Vai Esponja, pendura Porra, meu Vai se fuder Tava ganhando um bom tempo aqui Filha da puta, minha pronta, isso Crab deu o pior RNG possível Aqui não foi RNG, o Arena Foi erro, meu Vocês ainda confundem RNG Vocês ainda confundem RNG Com falha humana Ah, o máximo que dá pra me salvar é 10 segundos Aí é foda, viu Ia salvar mais de 30 segundos Se eu tivesse feito a luta certa O Boss Rush de certo Não, meu Por que que eu tô errando isso aqui? E aí Tchau, tchau. 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 Opa, voltei. E aí? E aí, mano, beleza? Gustavo. Beleza. Tira do solo, mas tô bem. Dois. Agora joguei uma vez... Eu joguei o capturedrito do Legend, né? Nós saimos num segundo. No. She–isth. Tchau. Nosluiu numa descanso duração? Seis horas de live, hein? Seis horas? Você zerou ele seis horas? Não, mano. Só fiz o final rumo. Caramba! Jogão, né, cara? Eu gostei dele. Eu gostei. Esqueci até que eu tinha que trabalhar. É... Já tá sem por isso. É, bicho, a gente fala porque a gente gosta só da Fasca, a gente nem... É... Mas até é bom, porque... Já bati boa neto das horas lá no Facebook. Ah, você tá fazendo por lá? Eu faço por lá por um bom tempo já. Mas eu joguei... Fiz umas livezinhas aqui também, né, na SteamCraft. Também gostei. Bacana o Face, cara. O que você acha do Face? É, questão do servidor... Qualidade... Melhor que o YouTube. Eu mesmo? Tem contrato lá ou não? Só pra receber doação. Monetização mesmo, mesmo, né? Bacana o Face, cara. O que você acha? É, questão do servidor... Só que a map das horas funciona assim. Tem contrato lá. Agora eu tô no nível frato. Mas oito horas de live eu chego em nível outro. Uhum. Se o pessoal for assistir algumas lives assim, é mais chance que eles ganharem estrelas gratuitas. Pra fazer doação pra mim. Aí eles fazem doação sem gastar nada no bolso deles. Caramba, que da hora. Tem umas estrelas lá. É. As estrelas lá é como se fosse um superchat, né? Sim. Eu não sei. Parece que o alcance da página tá até melhor. Depois que eu comprei essas metas aí de horas. Eu acho que eu sou um superchat, né? Uff. Nice, pb. Essa bosta. Essa porra tá dando retorno aqui, meu. Do nada. O negócio começa a dar retorno. Ah, se foder. É o StreamCraft? Eu não podia fazer nada aqui. Eu tava concentrado na porra do jogo aqui. Ai, vou ter que tirar o som do áudio aqui. Do pessoal falando. Olha o Tito aí. Na gravação. Vai ficar só o áudio do jogo. Só, infelizmente. Porque tava dando um retorno da porra aqui. Eita. É ruim. Não, até dá pra colocar o pessoal falando. É, agora que eu lembrei. Tem um canal de áudio só pro pessoal da Kawa aqui. Dá pra colocar o áudio, sim. E aí, galera. Bom dia. Quem chegou aí? É o Tito? É o Tito. É porque eu nunca sei quem é o Tito que é o Arena. Os dois têm uma voz parecida. Fala aí, Tito. Seja bem-vindo aí. É que os dois falam baixinho. São envergonhados. Como é que o Gustave fala? O Tito sou eu. P.B. Põe. 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 Meu chapa. Pelo menos uma coisa de bom teve, né? Na live de hoje. É sempre assim, né? Eu só consigo pibir quando tem pouca gente vendo. Quando tem muita gente assistindo, eu jogo mal. É. Eu também sou igualzinho. Então a gente joga em off e a gente... Nossa senhora. A gente joga pé. A gente tem carne-viva nos dedos. Não, é tipo... Eu é... É se tiver pouca gente na live mesmo, assim. E normalmente eu recebo doação por fazer... Por jogar uns jogos casual mó besta. E quando eu bato pibi, eu faço coisa impossível nos jogos. Ninguém... E nada, né? Eu não entendo isso. BR é foda por causa disso. Quando é gringo... Se fosse no gringo lá, o cara bate um pibi lá, o cara doa pra caramba lá. Os caras fazem boa... Eles motivam mesmo. Agora aqui não. Aqui o cara quer ver o cara se foder mesmo. Eu tô jogando Resident 4. Tipo, é um jogo que eu nem sou tão... Assim, eu curto muito, mas tipo... Sei lá. Nem jogo pra ser bom, tá ligado? Só jogo casual, assim. Recebo uma cacetada de doação. Aí eu jogo Mega Man. Tipo, eu bato pibi. Ou faço, sei lá, nudes. Como é que é, Matt? Quem é o Kid Camarion Noiado? É Sting Camarion Noiado, na verdade. Não é Kid. Kid Camarion Noiado. A não ser que o Tito tenha trocado o nome. Você trocou o nome aí, Tito? Você colocou Kid agora? Não. Não. Tá Sting ainda. Mas é no YouTube. No YouTube que ele usa esse nome. Não, no YouTube ele trocou também. Tá Tito agora lá. Tá Tito. Tá T-I... Não. Tá T-I-T-O. Porque tá com... É como se fosse uma abreviação. Tito X, na verdade. Tá T-I-T-O-X. A sigla. Isso. Eu não sei, no Discord. Acho que no Discord sim ele tá com... Deixa eu ver. Ah, não. No Discord ele tá Tito Rodrigues. Tito Rodrigues. Kid Camarion. Nossa. Cadê lembrar desse jogo? Nossa, esse jogo é... Puta que parece. 100 estágios e 1200 fases. Isso é louco. Isso é louco. Tito X. Não, no emulador ainda vai. Imagina jogar 1200 fases no Mega Drive. Meu Deus. Não. Até o Mega Drive como queimar até lá... Tito X. Se eu tivesse jogado desse jeito aí ó... Na... 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 Na RIS lá contra o Julinho. Coitado Julinho. Eu não sei por que ele joga tão mal quando está em risco também. Mas, ó, tá vendo esse tempo que eu fiz aí, ó? Se o Julinho tivesse feito PB no dele, ainda assim ele ganhava de mim com esse tempo aí que eu fiz. Por causa que é onipersente, é claro, né? Cada dia vai... Uma hora ele vai conseguir fazer um tempo em menos de 40 minutos. Aí não vai ter categoria que me salve. Pra eu poder ganhar dele. Eu vou ter que correr onipersente se eu quiser ganhar dele. Se ele chegar nesse nível aí. Mas, por enquanto, dá pra incentivar o Julinho a continuar correndo com eu fazendo race, fazendo em categorias exóticas aí. Por exemplo, se ele baixar o tempo dele pra 41, eu posso fazer o Buster Unique. Seria onipersente Buster Unique, que é... Que nesse caso você pode pegar o upgrade da Buster, que é mais rápido do que você ir sem nada. Aí se ele baixar o tempo dele pra... Impressionante, cara. Se ele baixar lá pra... Pra 39, alguma coisa. Aí eu vou poder fazer o low porcent. De że... P perpetual... P 의� легко... Dez eminem... E aí? A... A... M i l... A...